Senhor presidente, vou citar aqui a ombudsman da Folha de São Paulo. Na última sexta-feira, o bom jornalismo aderiu à greve geral, não foi trabalhar. É vergonhosa a cobertura que os jornais e a grande mídia, azeitada pela generosa verba do governo Temer, deu à greve geral que esse país fez na última sexta-feira. Não tinham escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, comércio, bancos, transporte coletivo, enfim, o país parou e a grande mídia simplesmente ignorou. Por isso que quero repetir aqui as palavras da jornalista da própria Folha. Na sexta-feira, o bom jornalismo aderiu à greve, não foi trabalhar. Vergonha! Por isso, senhor presidente, para concluir, que já penso, eu que era contra, já penso que é necessária a regulação da mídia no Brasil.